SANGUE CARMESIN Ele me purificou Este sangue carmesin Me mostrou que é o amor SANGUE DE JESUS Este sangue carmesin Em poder para curar Este sangue carmesin Tem poder para perdoar Clame agora pelo sangue Santo sangue de Jesus Sangue puro carmesin Sangue puro carmesin O inimigo não aguenta E ele tem que sair Pelo sangue de Jesus Clame agora pelo sangue Santo sangue de Jesus Sangue purificador Curificador Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecado O sangue carmesin O sangue carmesin Em poder para curar Em poder para curar Clame agora pelo sangue Clame agora pelo sangue Santo sangue de Jesus Sangue puro carmesin Sangue puro carmesin O sangue purificador O sangue purificador O sangue purificador É amor O sangue purificador Pode dar vida ao pecado Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecado Amor Sangue de Jesus Sangue de Jesus Amém.